Ele é o agente externo que nos salva, ele entra na história como um ser humano, se humilhando, se tornando humilde como nós, limitado como nós, e naquela cruz ele nos substitui assumindo a culpa que era nossa para si, e quando ele morre, ele leva a culpa junto, e quando você crê em quem ele é, você é perdoado, e ele salva você na história para a eternidade. Ele é o nosso agente externo, e ele diz que quem crê em quem ele é, recebe o Espírito Santo, que sela, que marca você, faz uma tatuagem você dizendo que pertence a ele, e ele convida, e ele convida e comissiona você a uma comunidade de discípulos, a qual está em missão no mundo para contar as outras pessoas que o agente externo já veio para nos salvar, e ele começa a restaurar todas as coisas na história. Legenda Adriana Zanotto